Jogador de futebol brasileiro é o morto a facadas em São Paulo. O jogador de futebol Davison Kleber Honorato, de 23 anos, foi morto a facadas durante uma briga em um rodeio de Jaboticabá ao São Paulo na madrugada desta quinta-feira, 31. Segundo informações apuradas pelo Globoesporte.com com familiares, o lateral esquerdo, que atuou no Batatais Futebol Clube na última edição da Série A2 do Campeonato Paulista, foi atacado com golpes na região do abdômen enquanto tentava separar uma briga na festa. Com o auxílio de seguranças do evento, a polícia militar apreendeu três adolescentes suspeitos do crime e apreendeu. Eles prestaram depoimento na delegacia e foram liberados, mas serão apresentados em juízo e responderão por homicídio. Um canivete foi apreendido. A organização do rodeio informou que lamenta o corrido e colabora com as investigações. Carreira interrompida. Lateral esquerdo, Davison Kleber o Norato atuou na base do Batatais, Grêmio Prudente e Ponte Preta. Como profissional, defendeu o Paulista, 15 de Piracicaba e Batatais, seu último clube. Na Série A2 do Campeonato Paulista, participou de cinco jogos pelo Fantasma e fez um gol. O velório do ex-jogador acontece no Terra Nossa, em Jaboticabau, sua cidade natal. O enterro acontecerá às 17h30, no cemitério municipal.